Estamos começando mais um vídeo, sejam muito bem-vindos e para o vídeo de hoje nós vamos fazer uma peça para bebê. Nós vamos fazer um tapa-frauda, um shortinho para recém-nascido. E as peças em tricô para os bebês, elas são muito procuradas, são sempre uma venda garantida. Você gostaria de se tornar um profissional de tricô e ter uma renda através dessa arte? Então, venha aprender comigo no meu curso online. Eu sou Mari Trentini, eu sou especialista em tricô há mais de 30 anos e eu tenho ajudado a formar profissionais tricô através do meu curso online, o tricôpassoapasso.com, que é o primeiro link logo abaixo aqui na descrição. No curso, eu ensino as peças através do meu método de modelagem, que é através de medidas. Você vai poder fazer as peças usando os pontos que você quiser, no tamanho que você quiser, e ela vai ficar perfeita. Então, dá uma conferida lá, que eu tenho certeza que esse curso é perfeito pra você. Quero te lembrar também, pra você curtir esse vídeo, deixar nos comentários logo abaixo as suas dúvidas e se inscrever no canal, pra estar sempre acompanhando as novidades que eu vou estar trazendo toda semana aqui, especialmente pra você. E agora, vamos tricotar! Eu vou trabalhar o shortinho, assim, ó, com a linha Anne. Ele vai bem pouca linha, então, se você tiver, assim, sobras de linha, ele já é o suficiente. Você não vai gastar, assim, um novelo, ele vai bem pouco. Então, eu vou fazer a peça com a cor pink, e vou fazer os detalhes do listrado, assim, ó, com sobras de outras cores, tá? E vou trabalhar com agulha de três milímetros. Vamos colocar 112 pontos na agulha. Dois. Três. Quatro. Cinco. Agora, nós vamos trabalhar dez carreiras em barra um por um. Mas, nas minhas carreiras, durante todo o trabalho, eu vou sempre passar o primeiro ponto sem fazer. Então, passa o primeiro ponto em meia sem fazer. Um tricô. E daí, eu vou seguir em barra um por um, até a final da carreira. Sempre repetindo a sequência. De um ponto meia, um tricô. E vamos repetir assim, até o final da carreira. E repetir essa carreira, por mais nove carreiras completas. Vou fazer o início da segunda carreira aqui, junto com vocês. Passa um ponto em meia sem fazer um tricô. E seguimos a sequência do ponto. Um meia, um tricô. Vamos fazer assim, até o final da carreira. Então, aqui eu tô fazendo a segunda carreira, vou completar. E fazer mais oito carreiras, fechando as dez carreiras em barra um por um. Já fiz as dez carreiras, ele fica assim, ó. Direito e avesso da mesma forma. Agora, nós vamos fazer a parte do babado no cos. E nós vamos trabalhar agora, ó, com a segunda cor de lã, tá? Então, vamos chamar aqui essa cor de base de cor A, e aqui, cor B. Aqui, eu já emendei o fio, ó, usando, assim, ó, o nó invisível. No meu curso, eu ensino como você utilizar essa forma de amarração, e assim como todas as outras formas que tem pra você utilizar o nó invisível. Então, agora, na cor B, nós vamos começar a fazer a parte do babado. Fazemos. Dois tricô. Um, dois. Três ponto meia. Um, dois, três. E dois tricô. Um, dois. E vamos seguir repetindo essa sequência até o final da carreira. Repetindo a sequência. Dois tricô. Um. Aqui, ó, o ponto tá em meia, passamos pra tricô. Dois. Três ponto meia. O ponto tá em tricô, passa pra meia. Um. Dois. Três. E dois tricô. O ponto tá em meia, passa pra tricô. Um. Dois. E eu vou seguir com essa repetição até o final da carreira. Segunda carreira, fazemos. Dois ponto meia. Um. Dois. Três tricô. Um. Dois. Três. E dois ponto meia. Um. Dois. E vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Repetindo a sequência. Dois ponto meia. Três tricô. Um. Dois. Três. E dois ponto meia. Um. Dois. E vou seguir repetindo essa sequência. Vamos fazer agora a terceira carreira do babado. Vou passar novamente pra cor A. Aqui, ó. Como nós vamos trabalhar depois com a cor C, que é o rosa, eu já fiz, ó. O nó invisível, já prendi o fio e deixei, já espera a próxima cor. Então, agora, na cor A, fazemos. Dois tricô. Um. Dois. Vamos aumentar um ponto em meia. Levanta a laçada. Faz um ponto meia. Três ponto meia. Um. Dois. Três. Vamos aumentar mais um ponto em meia. Levanta pra agulha aqui, ó. A laçada. E faz em meia. E dois tricô. Um. Dois. E vamos repetir essa sequência até final da carreira. Repetindo a sequência. Dois tricô. Um. Dois. Vamos aumentar um ponto em meia. Levanta a laçada. E fazemos um meia. Três ponto meia. Um. Dois. Três. Vamos aumentar mais um ponto em meia. Levanta a laçada. E faz um meia. E dois tricô. Um. Dois. E vou seguir repetindo essa sequência até final da carreira. Quarta carreira. Começamos a sequência do ponto. Dois ponto meia. Um. Dois. Cinco tricô. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E dois ponto meia. Um. Dois. E vamos repetir essa sequência até final da carreira. Repetindo a sequência. Dois ponto meia. Cinco tricô. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E dois ponto meia. Um. Dois. E vou seguir repetindo essa sequência até final da carreira. Vamos fazer agora a quinta carreira e vamos trabalhar com a cor C, com a cor rosa. Aqui eu já emendei, ó, com um nó invisível e já cortei a primeira cor. Quinta carreira, fazemos a sequência do ponto. Dois tricô. Um. Dois. Vamos aumentar um ponto em meia. Levanta a laçada e fazemos um meia. Cinco ponto meia. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vamos aumentar mais um ponto em meia. Levanta a laçada e fazemos em meia. E dois tricô. Um. Dois. E vamos repetir essa sequência até final da carreira. Repetindo a sequência. Dois tricô. Vamos aumentar um ponto em meia. Cinco ponto meia. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vamos aumentar mais um pontinho em meia. E dois tricô. Um. Dois. E vou seguir assim repetindo essa sequência até o final da carreira. Sexta carreira. Fazemos a sequência do ponto. Dois ponto meia. Um. Dois. Sete tricô. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E dois tricô. Um. Dois. E vamos repetir essa sequência até final da carreira. Repetindo a sequência. Dois ponto meia. Sete tricô. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E dois ponto meia. E vou seguir assim até o final da carreira. Sétima carreira. Começamos a sequência do ponto. Dois tricô. Um. Dois. Sete ponto meia. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E dois tricô. Um. Dois. E vamos repetir essa sequência até final da carreira. Repetindo a sequência. Dois tricô. Sete ponto meia. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E dois tricô. Um. Dois. E vou seguir repetindo essa sequência até o final da carreira. Oitava carreira. Começamos a sequência do ponto. Dois ponto meia. Sete tricô. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E dois ponto meia. Um. Dois. E vamos repetir essa sequência até final da carreira. Repetindo a sequência. Dois ponto meia. Sete tricô. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. E dois ponto meia. E vou seguir repetindo essa sequência. Já passei agora aqui, ó, pra cor B. Prendemos o fio aqui com o nó invisível. E vamos repetir sétima e oitava carreira mais uma vez. Já fizemos as repetições, agora vou arrematar todos os pontos. E eu vou arrematar acompanhando o trabalhado do ponto. Eu vou fazer o arremate usando a agulha de crochê. Aqui eu tenho a de dois milímetros. Então, nós sempre acompanhamos o segundo ponto. Então, eu pego aqui os dois pontos juntos em tricô. Arrematou. O próximo em meia, pega em meia. E vamos seguir assim, ó. Arrematando até fazer todos os pontos da carreira. Sempre acompanhando o ponto. Se ele é em meia, você arremata em meia. Aqui, estou terminando os pontos em meia. E onde é tricô, arrematar em tricô. O arremate, o acabamento, é super importante pra tua peça ficar com qualidade boa, pra ela ficar bonita. Um arremate, um acabamento mal feito, você pode perder todo o teu trabalho. No curso, eu tenho várias aulas em que eu ensino os vários tipos de arremates e acabamentos. Já arrematei aqui, ó. Todos os pontos. A peça fica assim, ó. O arremate, por mais simples que seja a parte da tua peça que você vai arrematar, é muito importante, ó, pra qualidade, ó. Arremate bem feitinho. Olha só, como valoriza, como fica bonita a parte da tua peça. Feito isso, agora, nós vamos pegar aqui, ó. Do lado avesso, do lado de trás, nós vamos levantar os pontos. Como que vamos fazer? Na última carreira aqui, da barrinha, um por um, vou pegar aqui, ó, uma alcinha de cada um do ponto. Vamos levantar um pontinho pra cada ponto de base. Tem aqui, ó, o primeiro ponto. O próximo ponto, que é em meio, ó, se pega pela lateral. Aqui, o ponto em tricô, tem a alcinha de cima. Eu vou fazer assim, ó. Pegar uma alcinha pra cada um dos pontos. Aqui, ó, onde é em meia, você pega uma alcinha lateral. E aqui também. E vai seguir assim, ó. Até levantar um pontinho pra cada ponto de base. Vamos voltar a ter o mesmo número de pontos que do início do trabalho. Eu vou fazer assim, ó, até o final da carreira. Vou levantar todos os pontos. Já levantei todos os pontos, fica assim, ó. A agulha, ela tá, ó, no avesso do trabalho. Aqui é o direito. Então, agora, nós, essa carreira que nós vamos fazer, ela vai ser o direito do trabalho, tá? Então, com a linha pink, a cor A. Aqui, pra começar o trabalho, ó, eu já vou deixar linha suficiente pra eu fechar a lateral ali, ó. Toda na altura, tá? Do shortinho, tá? Então, eu vou deixar assim, aqui, mais ou menos, ó. Vamos deixar mais ou menos uns 45 cm de fio, tá? Eu vou deixar aqui, na espera. Vamos prender aqui. E vamos começar a levantar os nossos pontos. Vou fazer essa carreira toda em ponto meia, tá? Então, vou pegar aqui, ó. Prendemos o primeiro pontinho. E vamos seguir em ponto meia por toda a carreira. Próxima carreira toda em tricô. E vamos seguir repetindo essas duas carreiras. Vamos estar sempre fazendo em ponto meia, no direito do trabalho, e em tricô no avesso, até o trabalho ficar com 10 cm a partir do início. Medindo aqui, ó, pela parte de trás, nessa parte contínua aqui, tá? Eu vou seguir repetindo essas duas carreiras. E quando estiver com 10 cm trabalhados a partir do início, eu retorno pra gente continuar junto. Já fiz até a peça ficar com 10 cm. Tá aqui, ó. A parte do direito. E aqui, ó, na parte do avesso do trabalho. Agora, você vai colocar o marcador, ó, na metade da carreira. Aqui, eu tô com 112 pontos. Coloquei aqui as 56 pontos do início, que é a metade da carreira. E agora, nós vamos começar a fazer os aumentos pra formar o gancho, pra depois fazer a perninha. Então, aqui. Vamos fazer um aumento no início da carreira. Então, fazemos, ó, um meia pegando pelo fiozinho de trás do ponto. Solta um pouquinho, ó, afrouxa o fiozinho da frente. E pelo fiozinho da frente, fazemos mais um ponto meia. Fizemos assim, ó, dois pontos no mesmo ponto inicial. Então, aumentamos um ponto. E vamos seguir agora em meia, até faltar um pontinho aqui, ó, antes do marcador, no meio da carreira. Último pontinho antes do marcador, vamos aumentar mais um ponto, como fizemos no início. Pegando pelo fio que passa por trás, fizemos um ponto, um meia, não tira da agulha. E pelo fio que passa, ó, por cima da agulha, fazemos mais um ponto meia, aumentamos um ponto. Passo o marcador, e vamos repetir mais um aumento no próximo ponto, logo depois do marcador. Faz um ponto pelo fio de trás do ponto meia, solta um pouquinho aqui a linha. Pega o fio da frente, e faz mais um pontinho meia, aumentamos mais um ponto depois do marcador. E agora, vamos seguir em meia, até chegar no último pontinho aqui da carreira, onde vamos aumentar mais um pontinho. Final da carreira, no último ponto, fazemos um meia, pegando no fiozinho de trás, solta um pouquinho da frente, e vamos aumentar mais um pontinho, fazendo mais um meia no mesmo ponto. Fizemos dois pontos no mesmo ponto, aumentamos um pontinho. Próxima carreira, avesso do trabalho, fazemos toda em tricô. Aumentamos aqui, quatro pontos na carreira. Vamos seguir repetindo essas duas carreiras mais sete vezes, e vamos ter um total de 32 aumentos. Vou seguir aqui fazendo as repetições, assim que estiver com todas prontas, retorno pra gente continuar o trabalho. Já fiz as carreiras de aumento, ó, e já formou aqui a parte do gancho. Tanto aqui, como na parte do meio, que fizemos os aumentos também. Agora, nós vamos trabalhar somente metade da carreira de cada vez. Vamos trabalhar a primeira metade, depois a segunda metade, vamos formar a parte do acabamento da perninha, e aqui, a diminuição do gancho, pra ele ficar bem formado. Então, aqui, vamos diminuir um ponto. Então, fazemos dois pontos juntos em meia. E vamos seguir em meia, até faltarem dois pontos pra chegar no marcador. Cheguei aqui, ó, a dois pontos no marcador, vamos diminuir mais um ponto. Fazemos dois pontos juntos em meia. Agora, não vamos mais precisar do marcador, que já está dividida a nossa carreira. Vira o trabalho, e agora, vamos fazer em tricô, e fazer um aumento no início e um no final da carreira. Então, fazemos aqui dois pontos juntos em tricô. Diminuímos um ponto. E vamos seguir em tricô, até faltarem dois pontos pro final da carreira. Final da carreira, diminuímos mais um pontinho. Fazemos dois pontos juntos em tricô. E agora, nós vamos fazer oito carreiras em barra um por um. Sempre seguindo a sequência. Um ponto meia, um tricô. Nessa primeira carreira, vamos estar passando o meia pra tricô. E nas carreiras seguintes, já vamos estar com o ponto na posição, é só seguir acompanhando o ponto. Sempre na sequência de um ponto meia e um tricô por oito carreiras completas. Feita as oito carreiras aqui em barra um por um, agora, eu vou arrematar os pontos em barra italiana. Eu vou deixar logo abaixo, ali na descrição, e também a sugestão aqui acima no vídeo, o vídeo em que eu ensino a fazer esse acabamento. E esse arremate, eu ensino no curso, inclusive, você começar e terminar em barra italiana, no ponto um por um e no dois por dois também. Então, vou arrematar aqui em barra italiana e fazer a outra metade da carreira exatamente igual fizemos aqui. Arrematado os pontos, ó, fica assim, dessa forma o acabamento. Aqui, pra começar a outra perna, que nós vamos fazer exatamente da mesma forma, eu vou fazer aqui o começo junto com vocês. Que já de início, nós fazemos aquele primeiro arremate do pontinho, fazendo, ó, dois pontos juntos em meia. Passo aqui, arrematamos um ponto e deixamos a pontinha do fio, ó, pra depois fazer o acabamento. E vou seguir exatamente como eu fiz da outra perna. Arrematando também um pontinho no final da carreira, de ida, e na volta da mesma forma, e fazer a barrinha um por um, com arremate em barra italiana. Já terminei toda aqui a parte certinha, ó, aberto, ele fica assim, ó, tá? Então, fiz aqui as duas barras, os dois lados certinho, ó, aqui temos a parte do gancho. Fica assim, ó, o acabamento da parte da barra. E agora, nós vamos costurar a nossa peça. Eu vou costurar usando toda a técnica da costura invisível. Eu vou deixar também, logo abaixo, na descrição ali, o link dessa costura que eu ensino. E no curso, eu tenho todas as variações que você pode usar pra essa costura invisível. Aí, aqui, eu vou fechar com essa pontinha de fio, essa parte aqui da barra. E aqui, ó, de início, onde deixamos o fio mais comprido, eu vou costurar da mesma forma que vou fazer aqui no início, essa parte aqui, ó, do gancho, até onde começam as nossas diminuições, tá? Então, aqui nós temos a parte que fizemos com os aumentos, e daí aqui a diminuição. Então, nós vamos costurar fechando a peça, unindo os dois lados, a princípio, até essa altura aqui, tá? Onde nós começamos a diminuir e da barra, ela vai ser fechada aqui nesse sentido, tá? Então, começamos aqui a fechar pela parte do cos, pela parte de cima. Aqui, ó, tem a ponta de fio, tá presa de um lado, vamos prender aqui logo no início, na outra ponta da carreira. E vamos começar a fechar a nossa peça. Lembrando que essa costura vai ficar logo abaixo, na descrição aqui do vídeo, o link do vídeo que eu ensino a fazer. Então, vamos lá. Feito aqui, ó, até nessa altura, nós estamos trabalhando com o fio mais curto que a gente tem, tá? Então, aqui, eu já vou arrematar essa pontinha de fio, tá? Nós vamos prender e fazer o acabamento desse fio. E daí, eu vou continuar com o fio maior até aqui, onde termina o gancho que eu mostrei pra vocês. Onde termina os aumentos antes de começar as diminuições. Fechado aqui, ó, toda na altura do gancho, ele fica assim, ó, no direito do trabalho, a costura. E aqui, no avesso, ela também fica, ó, perfeita. Agora, nós vamos fechar a parte da perninha. Aqui, pela ponta de fio, ó, que deixei no final do acabamento aqui da barrinha, nós vamos fechar também com a costura invisível, nessa parte aqui, ó, do gancho, de uma ponta aqui da barra até a outra, fechando a peça. E vamos fazer da mesma forma com a costura invisível. Já fiz as costuras aqui, ó, na parte de baixo, fica assim, dessa forma, ó, tá? Costura também fica bem feitinha, não fica grossa na parte do direito. E aqui, na parte do avesso, também já arrematei as pontinhas de fio. E aqui, na parte do coso, ó, arrematei a ponta de fio aqui, e deixei aberto essa parte do babado. Se você quiser, você pode costurar, deixar fechado também, ou assim, ó, abertinho. Porque esse modelinho, você pode usar ele tanto com este lado aqui, todo fechado na frente, como essa parte de trás aqui, ó, essa parte com a parte aberta, pra frente também. Porque ele é da mesma forma dos dois lados. E aqui, ó, na cintura, eu coloquei duas tirinhas de lastex. Sem apertar muito, só ajustar pra não machucar o bebê. Fica firme, mas confortável. Eu passei a tirinha aqui, ó, nessa parte, ó, que pega num ladinho aqui, ó, do pontinho meia, no avesso do trabalho. No meio do coso, e aqui, ó, na parte da beirada também, ó, passada por dentro dos pontinhos. Também passei uma tirinha de lastex, tá? Sempre lembrando de não deixar apertado, deixar ele só firme. Feito isso, está pronta a nossa peça de hoje. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostaram, deixe o seu joinha. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Assim, os seus amigos também vão conhecer o nosso trabalho. E se você é novo por aqui, aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho, pra estar sempre acompanhando as novidades. E me acompanhe também nas redes sociais. No Instagram, no Telegram e no Facebook, estou sempre colocando muitas dicas e sugestões, especialmente pra você. Logo abaixo, eu vou deixar o link das minhas páginas. Bom tricô pra todos e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho